Irmãos, eu estou com uma palavra no meu coração e eu não consigo pregar outra coisa nesses dias. E é tão interessante que as pessoas quando a gente acaba de pregar, elas dizem assim, meu Deus, que unção, que palavra. É a mesma que eu estou pregando há três meses. Mas eis que tudo se faz novo, amém? Deus tem uma palavra para esse território. Deus tem uma palavra. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho o encargo de Deus, no mês de setembro e outubro, eu gastei as minhas energias no norte do Brasil. Por quê? Porque eu sei que Deus tem algo para o norte. Nós temos uma profecia lá, escute isso, irmão. Nós temos uma profecia, o ministério Mevan. Alguém pergunta, o que é Mevan? Não é que eu queira Mevan gloriar, mas Mevan é... Missões evangelísticas vindo de amados meus. A gente era uma igreja local, uma casa de recuperação, e aí houve a necessidade de começar uma igreja, e aí começou uma igreja, e abriu outra, e abriu outra, e abriu outra, e aí daqui a pouco Deus mandou eu chamar todos os pastores, passar todas as igrejas. Eu sou pastor-presidente de uma igreja, cada um é pastor-presidente da sua igreja, não é? E a gente está por aí, pregando o Evangelho. Não sou um pastor itinerante, né? Eu não... Ah, pastor, quando passar por aqui, eu não vou passar. Né? Quem vive rodeando e passeando na terra, não... Você entendeu, né, meu filho? Então, então é isso. Nosso trabalho é juntar pessoas, juntar pastores, ninguém quer tirar ninguém de igreja nenhuma. Às vezes a gente vai numa cidade, as pessoas dizem, ah, eles vão vir para cá abrir igreja. Não, a gente... Vocês já estão aqui para que vem abrir igreja? Vocês já estão aqui. O trabalho é empoderar quem já está fazendo. Não construir em fundamento alheio. Amém? Nós já estamos aqui. Vocês já estão aqui com a igreja? Já estão aqui. Para quê? Para que abrir mais uma igreja aqui? Você já tem uma igreja desse tamanho? Tem várias nessa cidade? O que a gente faz então? A gente trabalha o coração dos pastores. Para ele priorizar primeiro a família, depois o ministério, o sucesso no ministério não substitui o fracasso familiar. Então, a gente ajuda ele a empoderar, serve ele, fala o que é óbvio. Irmão, só quem conhece o coração de um pastor é Deus, sua família e seu travesseiro. Amém? E nós precisamos desse feedback de todo mundo. A primeira narrativa negativa da criação é não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E isso não serve só para casamento. O homem não foi feito para estar só. Provérbio 18, versículo 1 diz que aquele que se isola, ele busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O vocabulário do céu é nós. Quando Deus cria, ele diz, façamos nós. A oração que ele nos ensinou é Pai, nosso, pão, nosso. E se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Porque se o membro do corpo padece, todo o corpo padece. Amém? Eu não vou certamente pregar nada que você já não saiba. Eu não vim aqui dar minha opinião. Eu vim aqui relembrar você de algumas coisas. Esse é o trabalho do profeta. A igreja tem que ser profética porque ela trabalha para cumprir um cenário. O cenário que a igreja nasceu para cumprir não é um cenário político, é um cenário espiritual. Embora eu ame o meu presidente, converso com ele quase todo dia, mas a minha expectativa está na igreja. A minha expectativa está na igreja. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Então toda, não adianta. Ninguém vai conseguir acabar com a igreja, irmão. César já tentou, Herodes já tentou, Hitler já tentou. Ninguém consegue. Crente é que nem Pernilogo. Você mata um, nasce vinte no outro dia, irmão. Você não dá conta de acabar com os crentes, não. Stalin já tentou. Lenin já tentou. Os Saladins já tentou. Os Iatolás já tentaram acabar com a igreja. Ninguém consegue acabar com a igreja, irmão. Porque Jesus declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja do Senhor está na terra para fazer a diferença, para dar uma resposta para o mundo. Amém, irmãos? Tira a igreja da terra para ver o que sobra. A igreja na terra é a única instituição constituída por Deus capaz de dar respostas para o mundo. Por isso que há tanta guerra contra a igreja e contra a família. Por quê? Porque são as duas instituições que representam a Deus. Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 30 e 31. Paulo diz assim, Ele está dizendo que a mesma coisa que um casamento de um homem e de uma mulher é Cristo e a igreja. A mesma vida íntima é Cristo e a igreja. A mesma construção conjunta é Cristo e a igreja. Amém, irmãos? Então a igreja está sendo comparada com o casamento. E alguém diz assim, É, Jesus está voltando. Está voltando, glória a Deus. Mas Ele vai vir como ladrão. Não, Ele vem como ladrão para quem não espera Ele. Para mim, que estou esperando, Ele vem como noivo. Eu vou casar com Ele, meu filho. Eu estou fazendo o enxoval. Quando Ele chegar, vai estar tudo pronto. Amém? Ele não vai vir como ladrão. Ele vem como ladrão para quem não está esperando. Para quem está esperando e está construindo relacionamentos. Está preparando o enxoval. E quando a trombeta tocar e a voz gritar, aí vem o noivo. Você não vai ser pego de surpresa se você o estiver esperando. Perdendo ou ganhando, nós estamos esperando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É, mas o mundo está perdido. O mundo não espera Jesus voltar. O mundo não está esperando Jesus voltar, irmão. Quem espera Jesus voltar é a igreja. Então cobre do mundo uma coisa que a igreja tem que fazer. O mundo não espera Jesus. Então o que o mundo espera? O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera que a igreja se levante como voz de Deus na terra. Que não está presa. Que não está presa à justiça dos homens. Que não está presa aos recursos dos homens. Uma igreja que depende de um Deus vivo. Aleluia. Que não negocia sua unção. Aleluia. Se em Sodoma tivesse uma igreja com dez membros justos. Deus não destruiria a cidade por amor aos dez. Então Deus não precisa de muita gente. Ele precisa de alguém que creia. Porque o que destrói uma geração não é a presença do ímpio. É a ausência do justo. Não importa quantos ímpios tem em Rondônia. Não importa quantos justos estão praticando justiça. O justo pratica justiça. O que é praticar justiça. Dar ao outro o que lhe é direito. Evangelho não tem a ver com você filho. Você não é o objetivo. Você é o canal. Evangelho não tem a ver com você. Por isso que todo homem e toda mulher que vive no Evangelho. Ele não pensa nele primeiro. E se você pensa em você primeiro. Me perdoe. Não é Cristo que você está servindo. Só existe uma maneira de Deus te usar. É quando você não usa Ele. Então Deus vai nos pegar aqui nesses dias. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 7 meu irmão. Obrigado pastores, pastoras. Obrigado por nos receber na sua terra. Obrigado por permitir que os membros da sua igreja. Viessem a essa conferência. Eu celebro a sua vida. Obrigado. Obrigado por nos honrar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela cidade de Giparaná. Deus tem água aqui. Fique com a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 7. Ministério da Bíblia aberta em Êxodo capítulo 7. Ministério Mevã. Eu tenho um sobrinho, filho do meu irmão Júnior, que está na Bahia. Hoje ele já tem 11 anos, mas há 6 anos atrás ele tinha 5. Ele teve uma visão. O Júnior estava assistindo a um filme na televisão, alguma coisa assim. O menino estava brincando com um carrinho no chão. Ele levantou e disse, pai, o Deus está falando comigo. E meu irmão parou, olhou para ele e disse, foi provar os espíritos para ver se era Deus mesmo. E disse, como que é a voz dele? Ele disse assim, é como uma cachoeira de águas. É muitas águas. E meu irmão tremeu e disse, pera. O que ele está te dizendo? Ele disse, ele está dizendo, pai, ó. Que o vento sul vai se juntar com o vento norte. E vai colher nos meus jardins. E essa é a profecia que nós temos. Por isso eu estou no norte, irmãos. Levanta-te, vento sul. Sopra vento norte para colher nos meus jardins. E sabe onde é que é os jardins? É o nordeste. Porque a terra seca e o ermo produzirá. O nordeste não vai ser mais usado como massa de manobra de ninguém. Deus está acordando a nação brasileira, irmãos. O Brasil está gerando um filho chamado justiça. E ele vai nascer, meu filho. Não tem como. Ele vai nascer. E já vi uma criança nascendo, você não consegue devolver ela para o útero. Eu tenho um filho de 32 anos. O Anderson, ele é meu filho adotivo. Chegou na nossa casa com 9 anos. Hoje ele é pai. Ele que administra o Mevan. Todo ministério Mevan passa pela mão dele na administração. Ou seja, é um órfão cuidando de uma casa de paternidade. Só Deus faz isso. Mais ninguém. E uma das suas filhas nasceu. E quem fez o parto foi ele. Porque não deu tempo de chegar no hospital. Quando ele foi no apartamento buscar a esposa para levar, para fazer o parto. Ela disse, amor, está nascendo. Eu disse, não. Ela disse, tá. Ele levou ela para o quarto, pegou um ededron, deitou. E eu estou no Japão nessa data. 12 horas de fuso horário. Aqui de manhã e lá à noite. E eu falando com ele, ele conversando comigo. E eu com ele. E nasceu. 27 minutos depois, o SAMU chegou. A criança já estava mamando na mãe. E eu perguntei, filho. E aí, filho. O que é que você fez? Ele disse, eu queria devolver, mas não voltava. Porque ninguém pode parar aquilo que está nascendo. Ninguém pode parar aquilo que está nascendo. Então, que luta que é essa? Isso é a dor de parto, meu filho. A dor de parto, ela sempre vem trazer pressões para o corpo. Mas o que Deus começou no Brasil. Olha, eu vou falar. Eu sou descendente de português e italiano. E desde menino, eu ouço os meus avós falar sobre avivamento. Os meus avós eram presbiterianos. Que talvez hoje alguém diria, ah, igreja tradicional, igreja fria. Meus avós falavam de avivamento. Meu avô chorava e dizia, o Brasil vai viver um avivamento. Eu era menino, não entendia muitas coisas sobre isso. Achei que avivamento era um culto de alegria. Hoje eu entendo o que é um avivamento. Então, se preparem, Brasil. Ninguém pode parar o rio que está correndo para cima. Um rio que está correndo para cima, ninguém pode parar. Um rio que corre para baixo, que corre para o mar, você pode desviar o curso dele. Mas um rio que corre para cima, ninguém pode desviar o curso dele. Vai-se cumprir o que ele disse em Mateus 24. Vai-se cumprir o que ele disse em Lucas 21. Vai-se cumprir o que ele disse em Marcos 13. Vai-se cumprir o que disse Ezequiel, Daniel, o que disse Oseias. Ah, vai-se cumprir. E eu não vim aqui falar outra coisa, a não ser relembrar você o que ele disse. Como Josué e Caleb, eu quero ficar aqui nesses dias com você, relembrando o povo do que ele disse. Quando o povo não quis tomar o que é seu, ele disse, vamos entrar e tomar porque Deus disse que é nosso. O Brasil, irmãos, ele está no alvo, está na mira de Deus. O Brasil está na mira de Deus. Você sabia que a palavra brasileiros nasceu antes da palavra Brasil? Antes do Brasil ser chamado de Brasil, os portugueses já nos chamavam de brasileiros. Por quê? Porque nós vendíamos o pau-brasil, transportávamos o pau-brasil, exportávamos o pau-brasil. E o pau-brasil é vermelho por dentro como brasa. Então a palavra brasileiro significa exportadores de brasa. Então nós carregamos no nome uma profecia. Nós vamos exportar brasa para todas as nações. O Brasil não vai alimentar o mundo só com soja, com milho, com grão. O Brasil vai alimentar o mundo espiritualmente também com o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que está todo mundo de olho no Brasil. Está todo mundo de olho no Brasil, meu irmão. Todo mundo quer vir para o Brasil comprar um pedaço de terra. Todo mundo quer... Sabe o que eu acho? Que Pedro Vaz Caminhas, quando escreveu a carta para Portugal, ele estava certo. Quando ele disse, a terra é boa. Tudo que se planta, dá. Ei, meu filho. Comece a profetizar na sua terra. Comece a profetizar na vida dos seus filhos. Comece a declarar na sua igreja. Para de sair da internet. Não fala mais mal de ninguém na internet. Não vá para a internet atacar a igreja nenhuma. Comece a dar as mãos para as pessoas que você nunca deu. Comece a celebrar o fruto dos outros antes que você comece a dar os seus. E você vai experimentar o maior avivamento da história. Oh, meu Deus! Esse é o capítulo 7, diz assim. Então disse o Senhor a Moisés. Quem disse a Moisés? Senhor. O que é que ele disse? Vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Diz assim, o Faraó, ele é rei do Egito. Mas você vai ser como a voz de Deus sobre a vida dele. Vê que te constituí como Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, Falará a Faraó para que deixe ir a sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos dará ouvido, ou não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. Com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Pegou? Deixa eu ler em outra tradução para você. Então o Senhor disse a Moisés, preste atenção ao que eu vou dizer. Tu, eu te farei parecer um Deus para Faraó. E Arão, seu irmão, será o seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar. E Arão mandará a Faraó deixar o povo de Israel sair da sua terra. Contudo, eu vou endurecer o coração de Faraó. Depois multiplicarei os meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, Faraó se recusará a ouvi-lo. De modo que a minha mão pesará sobre o Egito. Então resgatarei o meu exército. O meu povo, os israelitas da terra do Egito. Com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar a minha mão e tirar os israelitas do meio deles, dos egípcios estão, eles saberão que eu sou o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Irmãos! Deixa eu te posicionar em algumas coisas aqui para a gente entrar na mensagem. O que eu vou começar hoje, eu vou terminar só sábado ao meio-dia. E ainda precisamos terminar sábado ao meio-dia mesmo, porque duas horas tem voo. O Deus disse assim, olha, eu vou mandar você lá no Egito. Você vai falar para Faraó deixar meu povo sair. Só que eu vou na tua frente e vou endurecer o coração de Faraó e Faraó não vai deixar meu povo sair. Eu vou fazer sinais e maravilhas e Faraó não vai deixar meu povo sair. Aí eu fico perguntando, peraí, o Senhor está dizendo que o Senhor vai mandar eu fazer uma obra que o Senhor vai na frente atrapalhar? É. Eu vou mandar você fazer uma obra, Luiz, e eu vou na frente atrapalhar. Você vai falar, deixa sair o meu povo. E eu vou endurecer para que ele não deixe. Que sentido faz, Senhor? O Senhor mandar eu fazer uma coisa que o próprio Senhor vai na minha frente atrapalhar o que o Senhor mandou eu fazer. Porque você precisa entender que juízo e justiça estão na casa do Senhor. Toda vez que Deus vai praticar justiça para um povo, alguém vai pagar a conta. Porque juízo e justiça são a base do seu trono, diz a Bíblia. O salmista fala, acho que é Salmo 92, se não me engano. Juízo e justiça são a base do seu trono. Quando Deus chama Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Gétro. Você conhece a história. Ele está no Orébia apacentando as ovelhas. Ele não foi lá, apacentou as ovelhas e veio embora de noite. Não. Eles levavam as ovelhas para onde tinha comida e passavam ali muitos dias. E Moisés percebeu que tinha uma sarsa que queimava e não se consumia. E era comum sarsa pegar fogo no deserto. Ela pegava fogo durante o dia, mas no sereno da noite ela apagava. Só que tinha uma que não apagava de noite. Tinha uma que não apagava no meio das trevas, no meio da escuridão. Ela não apagava. E Moisés percebeu. E aí no capítulo 3, Moisés diz assim, Eu me virarei para lá e verei essa estranha visão e por que a sarsa não se consome? Vírgula. A Bíblia diz assim, vendo Deus, que Moisés se virava para ver, falou Deus com ele no meio da sarsa. Ou seja, Deus mostrou a sarsa por muitos dias para Moisés. Não foi um dia que ele viu. Foi vários dias que ele estava ali apacentando e ele viu. Mas Deus não falou. Deus mostrou, mas não falou. Deus só falou quando viu o interesse nele de ver, chegar mais perto daquilo que Deus estava mostrando. Tem gente que caminha aos redores dos sinais de Deus por muitos anos, mas nunca presta atenção no que Deus está fazendo. É distraído demais. E nessa geração, Deus está chamando a nossa atenção para a gente sair das distrações, irmãos. Paulo diz em Efésios, não, é... Filipenses capítulo 3, obrigado Senhor. E versículo 13 em diante, Paulo diz assim, Eu não digo que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Paulo está falando de uma coisa que é necessário se fazer. Quando o Senhor está na casa de Marta, de Lázaro e de Maria, seus amigos em Betânia, Marta está tentando servir, ele está sentado, Maria está ali, chapadona, nos pés de Cristo. E a Marta dizendo, Senhor, manda ela me ajudar. Ele disse, Marta, você está distraída e ocupada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Você percebe que Deus vem afinando o corte, trazendo você para uma coisa só. O salmista diz no Salmo 27, o verso 4, ele diz, Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu tempo. Então veja, Deus está sempre afinando o alvo, sempre ajeitando a mira. e o dia que eu e você formos pessoas de uma coisa só, nós podemos fazer muitas coisas, mas a nossa prioridade é uma coisa só. O dia que você for pessoa de uma coisa só, todas as outras coisas, vão encontrar o lugar delas na sua vida. Você pode torcer para o seu time de futebol, você pode celebrar com seus amigos, você pode celebrar com a sua esposa, com seus filhos, até que tem gente que pensa que ser crente é ser chato, que ser crente, cara feia é sinônimo de santidade. Não irmão, cara feia é sinônimo de fome para mim. Santidade é alegria. Santidade é alegria. Até acho que um crente que não é alegre, ele é um difamador do Evangelho. Ele precisa ser alegre, as pessoas precisam querer o que você carrega. Alegria não tira você da santidade, porque a alegria não tem a ver com a sua alma, tem a ver com o seu espírito. É um fruto do seu espírito, não um sentimento da sua alma. Então quando Moisés prestou atenção na sarça, ele disse, eu vou me virar para ver o quê? Por que que essa sarça arde e não se consome? A Bíblia diz que Deus vendo que Moisés se virava para ver, bradou o Senhor com ele no meio da sarça, e disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, você conhece a história, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Moisés tirou a sandália e entrou, e Deus disse, olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e também tenho visto a opressão dos seus opressores. Por isso que Moisés não chegou no Egito e tirou o povo de pronto. Por isso que Moisés não chegou no Egito e saiu com o povo no outro dia. Não, irmãos. Teve as pragas. Só que no Egito, Deus não manifestou os seus sinais, Deus não manifestou a sua unção. Ele tirou primeiro o povo do Egito, para depois derramar sobre ele a sua glória. Se Deus tirasse o povo de pronto do Egito, o povo do Egito não seria julgado. Então, aquele dia, Deus estava fazendo duas coisas. Estava abençoando o seu povo, e estava trazendo o juízo para os seus opressores. Então, querido, a sua briga não é contra a carne nem contra a sangue. A sua briga nas regiões celestiais, com as hostes espirituais da maldade. As guerras que você não vencer nas regiões celestiais como igreja, não adianta. Por isso que não adianta ter igreja grande. O importante é ter uma grande igreja. Uma grande igreja é uma igreja que sabe lutar nas regiões celestiais. Não adianta ter uma igreja cheia de gente vazia, que não consegue discernir a mão direita da esquerda, que não sabe entrar nas guerras. Então, nós vamos para a guerra! Vamos guerrear! Não! Quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. Só um homem de paz é que pode entrar em guerra. Porque quem vence a guerra é o príncipe da paz. Aí o Senhor manda Moisés e diz assim, eu vou na tua frente e vou atrapalhar. Você vai lá e vai dizer para a faraó, você vai ser como um Deus para ele. O que é isso? Ou seja, você vai liberar sentenças para a vida dele. Você vai liberar sentenças no Egito. Irmão, por favor, não sai por aí orando para os outros morrer, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Porque Deus não quer destruir ninguém, Deus quer salvar. Aquela pessoa que você não gosta, Deus quer salvar ela também. Essa que você está lembrando dela agora. Não tem um palmo de terra dessa nação que Deus não queira remir. Não tem uma pessoa dessa terra que Deus não queira salvar. Deus quer salvar a todos, irmãos. Amém? Ele não tem prazer que nenhum se perca. Ele não tem prazer na morte dos seus santos. Ou melhor, ele tem prazer na morte dos seus santos. Ele não tem prazer na morte daqueles que não o conhecem. Então, o trabalho da igreja é ser igreja. Não é só ir à igreja, é ser a igreja. Então, Deus disse, Moisés, eu vou te enviar. E você... Você vai lá. E você vai dizer, deixa meu povo sair para que me sirva. E se você for estudar biblicamente. Se você ler... Guarde isso, se você está anotando. Se você ler, ex do capítulo 8, versículo 25. Se você ler, ex do capítulo 8, versículo 28. Se você ler, ex do capítulo 10, versículo 8. E se você ler, ex do capítulo 10, do 24 ao 26. Você vai se deparar com quatro propostas que Satanás, que faraó fez a Moisés. Primeiro, Moisés disse, deixa meu povo vir para que me sirva. A primeira proposta que faraó fez para Moisés está em ex do 8, 25. Quando ele diz, sacrifica nessa terra mesmo. Você não precisa sair daqui. Para que você vai sair daqui, meu filho? Sacrifica aqui mesmo. Eu dou os boi aí, você sacrifica. Ele disse, não. A segunda proposta que ele fez está em ex do 8, 28. Ele disse, tudo bem, eu deixo vocês irem. Mas não vão longe. Não, nós vamos longe sim. Nós vamos longe. A terceira proposta que ele fez está em ex do 10, versículo de 8 a 10. Ele disse, tudo bem. Vocês podem ir. Mas não pense que eu vou deixar os seus filhos irem. Não, nós vamos sair do Egito com tudo. É com nossos gados, com as nossas ovelhas, com as nossas plantações, com os nossos filhos. Amém? Nós vamos sair do Egito com tudo. Ele disse, vocês estão com má intenção. Vocês estão querendo levar os meninos. E a quarta e última proposta que o faraó fez. Vai, mas não leve seus bens. Você está me entendendo? E foi isso que ele disse. Não vai ficar nenhuma unha aqui. Nós vamos sair daqui com tudo. Nós vamos sair daqui. Nós vamos longe daqui. Nós vamos levar os nossos parentes, os nossos filhos. E nós vamos levar tudo que o Senhor nos entregou. Os nossos bens. Com o diabo a gente não negocia, irmão. Por isso que pequenas concessões são perigosas. Não há pequenas concessões para Satanás. Acabou, meu filho. Não tem mais volta para você. Se um dia você decidiu, por exemplo. Eu decidi servir a Deus. Agora todas as minhas escolhas têm que estar sujeitas à minha decisão. Então eu não posso escolher uma coisa que não está de acordo com aquilo que meu Deus. que eu decidi. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou fazer, o que eu vou ter, o que eu vou ser. Tem que estar submisso à decisão que eu fiz um dia por Jesus. Eu não posso cochear em dois pensamentos. Então, nós decidimos como cristãos morrer vazio, irmãos. Eu não sei quanto a você, irmão. Chega. Chega da gente ir para a igreja negociar com Deus. Chega da gente ir para a igreja. Quando a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E nós hoje queremos ensinar as pessoas a parar de sofrer. A gente faz até campanha. Pare de sofrer. Se o sofrimento é a válvula prepulsora que ensina a pessoa a perseverar. A continuar. Amém, irmãos? Nós queremos um ambiente seguro na igreja. Não vai ter ambiente seguro, meu filho. A gente grita e diz assim, aqui o diabo não entra. Entra. Isso é quando ele não dá oferta. Isso é quando ele não prega. A igreja diz, Jesus, aqui o diabo não entra. Entra sim. A Bíblia conta a história em Jó que o diabo foi conversar com Deus. Deus disse, olha, tem visto meu servo Jó? Deus faz um culto, chama o diabo e o tema da pregação de Deus é Jó. Uma coisa é você vir aqui falar de Deus. Outra coisa é Deus falar de você. Dá testemunho seu. Você se tornar o tema da mensagem de Deus por sua lealdade, por sua capacidade de compreender e de obedecer. E nós queremos um ambiente seguro. Não, aqui não. E quando a gente vê um joio no meio da congregação, a gente já quer arrancar o joio. O joio arranca. Não. Jesus disse que o joio tem que crescer junto. Porque é o joio que prova se você é trigo mesmo. Não, mas esse homem não tem jeito. Eu já tentei de tudo. As pessoas que você menos consegue transformar, são as que mais transformam você. Tem gente que vai passar na sua vida e vai ajudar você a fazer. Tem gente que vai ajudar você a se tornar. Tem gente que vai passar na sua vida só para quebrar você no meio. Você é todo certinho. Todo arrumadinho, todo bonitinho. Aí Deus pega um curva de rio. Para passar na tua vida e você diz, meu Deus, como é que pode? Ah, e Deus diz, quebra? Deus não perde viagem, irmãos. Não perde. Nós temos um restaurante comunitário lá em Santa Catarina que dá comida para moradores de rua. E quando eu posso, que eu estou lá, eu vou sempre lá dar uma palavra para eles. Um culto pequeno, um culto de uns 20 minutos. E tem um cara lá que... Estava sempre comendo lá. Um dia ele disse assim, ô pastor, posso levar um papo reto contigo? Eu digo, reto pode, mano. É nóis. Ele disse, ô pastor, por que vocês dão comida para a gente? Eu disse, ah, vocês precisam comer. Ele disse, ah, o senhor quer levar nós para a igreja? Pensa que eu não sei. Pensa que eu não sei que o senhor quer que a gente vira para crente. Eu digo, não, não quero. Fique tranquilo. O senhor está dizendo que eu posso vir aqui comer? Eu não preciso ir para a igreja? Ele disse, não, não precisa. Eu não estou dando comida para você, para você ir para o culto. Você não está trocando um prato de comida para ouvir uma reunião. Não, pastor, não. Posso vir comer aqui todo dia? Ele disse, pode. E se eu não quiser ser crente? Ele disse, não precisa. O problema é seu? Ah, mas eu vou sair daqui e vou fumar uma pedra de crack. Eu disse, que pena. Eu disse, então é perda de tempo. Vocês estão perdendo tempo aí. Porque se eu não quero entrar na rua, pastor, eu gosto de morar na rua. Eu disse, que pena. Essa não é a vida que Deus tem para você. Ele disse, então vocês estão perdendo tempo. Eu digo, não. Porque se você vem aqui comer e não é transformado, nós que estamos dando a comida, estamos sendo transformados. Porque Deus não perde viagem. Ou daqui para lá, ou de lá para cá, todo mundo é abençoado. É abençoado quem dá, é abençoado quem recebe, é abençoado quem é servido e quem serve. Deus não perde viagem, irmãos. Esse é o nosso problema. É porque a gente escolhe quem pode e quem não pode. A gente decide dizer, isso aí não tem jeito. Quem é você para saber quem tem jeito ou quem não tem? Isso aí Deus não gosta. Quem é você para saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta? É porque você tem uma matemática pronta, uma equação pronta na sua mente. Irmão, a equação de Deus não é igual a sua. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. Que melhor é dar do que receber. Não, irmão, melhor é receber. Não, Deus diz que é dar. A primeira revelação que você precisa ter de Deus é que Ele não é homem. E por isso Ele não pensa como você. Por isso não tente explicar a Deus. Deus não se estuda, se experimenta. Só se estuda depois que se experimenta. Porque se você estudar primeiro Deus e se experimentar, você vai ficar um crente muito chato. Charopão. Vai querer abrir a Bíblia e enfiar na boca de todo mundo. E quando alguém fizer uma coisa, você diz, é, não está escrito. Tentar explicar a Deus é só o que sobra para quem não vive com Ele. Deus tem que experimentar, mano. Você tem que provar, Jesus. E quanto mais você prova, mais dá vontade de estudar sobre Ele. Você não pode trazer Deus para o culto, abrir Ele no meio, fazer a anatomia de Deus. Vamos estudar Deus. Você tem que viver com Ele, cara. Você dá um cheiro nele. Você tem que beijar, abraçar. Ele vai te falar coisa que nem a NASA, sabe? Ele vai te falar coisa que os cientistas estão estudando para aprender. Ele vai revelar para você, João. Ô, João. Você que estudou até a quarta série. Ele vai mostrar coisas profundas. Esse Deus não é gente, irmão. Ele pega Paulo, que estudou a vida inteira e põe a pregar para os leigos. Ele pega Pedro, que não ria nem escrevia e botou a pregar para os chefes da lei. Ele não é um leão de circo, que nasceu para divertir pessoas. Ele é um leão da tribo de Judá, totalmente indomável. Jesus Cristo é indomável. Você arruma a porta da frente e a linheta pega de trás. Aí você vai lá, arruma de trás e a linheta pega o telhado. Ei, meu Deus. Ninguém pode pará-lo. Ninguém pode detê-lo. Ninguém pode explicá-lo. Não tente explicar a um Deus que você nunca cheirou ele. Que você nunca viveu com ele. Emmanuel é Deus conosco. É Deus comigo. Eu tenho aqui, ó. Dentro da minha Bíblia, uma foto da minha família. Da minha esposa. Peraí. Tá aqui. Então, quando eu tô no hotel. Sozinho. Tô desde terça-feira fora de casa. Eu olho pra foto. Ô Deus, guarda a minha família. Abençoa. Aleluia. Ô mulher bonita, Jesus. Guarda ela, Jesus. Mas quando eu tô em casa, eu não quero foto, irmão. Quando eu tô em casa, eu tô vendo. Quem é casado aqui? Quem não é? Quem não é? E põe a mão nos tampos ouvidos aí. Quando você tá com o seu cônjuge. Você não pega a Bíblia e diz. A paz do Senhor, minha irmã. Nesta noite, Deus vai te dar vitória. Não, minha irmã. Não tem cerimônia. Na realidade, você nem fala. Porque a intimidade, irmãos. É uma coisa natural. É uma coisa natural. Sabe? O que sustenta um lar é a intimidade. Você pode ter dinheiro. Você pode ter tudo do bom e do melhor. Você não tem intimidade, irmão. Do que adianta? Eu tenho as coisas de Deus. Tenho o olho ungido de Israel. Eu tenho a Bíblia na linguagem de hoje. Eu tenho televisão. Eu tenho rádio. Eu tenho tudo. Mas não tem o cheiro. Não tem a presença. Não tem a sua glória. Me torna aquele crente todo cerimonial. Às vezes a gente vai orar. Eu faço isso. Eu tenho um lugar lá na minha casa de oração. Às vezes eu entro pra orar. E aí na força da expressão, né? Você liga o som e diz. Eterno e soberano. E eu diz. É, é. Baixa a bola. Baixa a bola que eu te conheço. Fica tranquilo. Vamos conversar. Sabe da realidade? Quando você vai orar, você não vai dizer pra Deus. Você não vai dar opinião pra Deus. Você não vai dar ideia pra Deus. Como se Ele não soubesse o que fazer. Oração é pra você ouvir o que Ele está dizendo. Pra você não ficar de fora do que Ele vai fazer. Quando você vai orar, você tem que falar menos do que ouve. Você tem que ouvir mais. Fica quieto. Não fala. Deus trabalha no silêncio. Mas eu estou clamando. Um clamor é uma coisa. Vamos levantar uma intercessão pelo Brasil? Vamos gritar. Vamos clamar. Mas quando eu entro na intimidade com Deus, não tem... Eu não vou com uma lista de compras, irmãos. Eu vou lá e eu quero saber o que meu Deus vai fazer. Porque o plano dEle não pode ser frustrado. Eu tenho que abandonar minha vida pra viver a vida dEle. Por isso eu decidi morrer vazio. A gente vai pra presença de Deus cheio das nossas necessidades, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa que vai chocar a sua fé. Deus não investe em necessidade. Necessidade Deus supre. Deus não investe em ambição. Ambição Deus abate. Deus investe em propósitos. Em homens e mulheres que têm propósitos. Que se resolveram a devolver pra Deus tudo que Ele lhe deu. Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver. Seja recurso, seja dom, seja sabedoria. Eu sou um cara, irmão, que eu estudei até a oitava série. Eu não tenho um diploma de teologia. E não tenho orgulho disso. Aí eu tenho um que eu ganhei lá em Londres. Há dez anos atrás. Eu ganhei... Depois de cinco mensagens, o pastor disse... Você é um teólogo. Eu falei pra ele que eu não tinha diploma. Ele me deu um. Está lá em casa. Eu não sei nem o que está escrito. O que está em inglês. Peraí. O senhor está dizendo que o senhor não... Não, irmão. Eu não estou aqui fazendo apologia contra os estudos. Estude. Eu sou um cara que estudo muito. Mas quando ele chega, mano. Eu solto a Bíblia. Eu solto o livro. Eu solto tudo. Eu me jogo no chão. E eu choro. Porque eu não sei mais o que dizer. E o choro. Sabe o que é o choro? O choro é a oração que a sua alma não sabe fazer. Quando a sua alma não sabe o que dizer mais. Ela só chora. E você fica lá. Você não sabe mais o que dizer. O que pedir. Acabou todos os seus argumentos. Não tente provar pra ele que você é bom. Ele vai sempre dizer que você é ruim. Mas eu... Você não vale nada. Mas eu gosto de você. Você é... É que a gente é todo quadradinho pra servir a Deus. As pessoas se perguntam. Quantas horas você ora por dia? Não se trata de quanto tempo você fica com ele. Se trata de quanto você fica sem ele. Porque se ele disse orar e sem cessar, Daniel. É porque você pode orar sem cessar. Ele não pediria uma coisa que você não pode fazer. Você pode ficar o dia inteiro plugado. O wi-fi ligado, irmão. O dia inteiro o wi-fi tá ligado. Aí você tá aí. Você sente. Você sente a presença. Você sente o amor dele. Ele vai falando coisas. Você escreve. Alguém é usado por Deus pra falar. O cara que tá abastecendo o seu carro. Ele pode ser usado por Deus pra falar algo pra você. Você tem que ficar plugado, cara. Você tem que ficar ligado. Quando o Senhor mandou Moisés. O Senhor vai lá. E diga pra faró. Deixa meu povo vir. Mas eu vou endurecer o coração dele. Ele não vai deixar. Porque depois dos meus sinais. Eu vou tirar os meus exércitos. Eu vou tirar os meus filhos. Eu vou tirar o povo de Israel. A minha pergunta é. Eles eram exércitos, irmãos? Eles eram o quê? Na sua mente eles eram escravos. Mas Deus não vê como escravo. Deus vê como um exército. Eu não sou. Aquilo que eu vejo que eu sou. Eu preciso me ver como Deus me vê. De onde é que Deus tirou os seus exércitos? Ele tirou de famílias que eram escravas. De onde é que Jeová Sabaote tirou os seus exércitos? Ele tirou de homens e mulheres que eram escravos. Ele levou 40 anos pra transformar famílias de escravos em famílias de soldados. E é justamente o que Ele quer fazer pra igreja, irmãos. Ele quer tirar a gente da fila de pedinte e colocar a fila do propósito. Nós não somos pedintes, irmãos. Nós somos provedores. Nós somos colocados na terra pra ser provedores. Não pra ser pedintes. Por isso nós não devemos estar pedurados na justiça dos homens. O final da igreja é glorioso. Não tenha medo de nada. Porque o final da igreja é glorioso. Jesus vai arrebatar uma igreja gloriosa, pura, santa. Que não está presa a ninguém. Não está devendo nada pra terra. Eu vou endurecer o coração de faraó. Ele não vai deixar meu povo sair. Depois eu vou tirar meus exércitos. Exércitos, Senhor. Eles são escravos. Não, eles não são escravos. Eles são o meu exército. Quando você ouve uma palavra de Deus, você não pode tentar trazer Deus pra baixo. Você tem que subir aonde Ele está. Você tem que entrar num ambiente que Deus fala, irmãos. O ambiente que Deus fala. Por isso que Adão e Eva, quando pecaram, eles não perderam Deus. Eles perderam o jardim, o ambiente. Perderam o ambiente onde Deus fala, onde Deus revela, onde Deus mostra. E nós passamos a vida inteira tentando puxar Deus pra baixo, pra Deus resolver os nossos B.O.s. Tentando. Deus vem aqui e paga minhas contas. Deus diz, sobe aqui você e pare de comprar. Irmãos, se você olhar pra Isaías, no capítulo 1, estude o livro de Isaías, meu irmão. Meu irmão, eu vim aqui despertar você pra algo sobrenatural. Tem algo acontecendo no Brasil, irmãos. O Brasil vai exportar avivamento. Se preparem. Minha filha mais velha, eu já mandei pras nações, já dei ela de oferta pras nações, a minha primogênita. Deixa eu te falar uma coisa. Tem algo acontecendo no Brasil, você precisa ajeitar a sua milha pra você não perder. Jesus diz, santificai-vos hoje porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Deus fala isso. Deus não está dizendo, se você não santificar, eu não vou fazer. Não, Ele está dizendo, se santifique porque eu vou fazer. Se você não santificar, você vai perder. Eu vou fazer e você vai ficar de fora. Quando Deus pede pra você se santificar, pra você se separar, pra você se arrepender, Ele não está dizendo que Ele precisa disso pra fazer o que Ele quer. Ele está dizendo que Ele vai fazer o que Ele quer. E se você não entrar, você vai ficar de fora. Então, se separe, o Brasil está alinhando, irmãos. Deus está alinhando a nossa nação. Irmãos, eu ando na terra, eu sei o que eu estou falando pra você. Está todo mundo de olho no nosso país, irmão. Está todo mundo de olho no nosso grão, na nossa Amazônia. Está todo mundo de olho na nossa terra, no nosso povo. Está todo mundo de olho. Nós somos a resistência da América. Assim como Israel é a resistência do Oriente, o Brasil é a resistência do Ocidente. Por isso essa pressão, por isso essa luta, essa guerra. Não se trata de eleições, irmãos. Não se trata só disso. Deus vai fazer algo sobrenatural. Ou nós adiantamos o passo, ou vamos atrasar o passo. Mas Deus vai fazer. Ou nós adiantamos o processo, ou atrasamos. Deus falou que Moisés seria um libertador. Seria ou não seria? Mas Moisés atrasou em 30 anos. Porque ele matou um egípcio quando não era pra matar. Então nós não podemos impedir o projeto de Deus, mas nós podemos atrasar o projeto de Deus. Então entenda isso, querido. Deus quer tirar os seus exércitos de dentro da sua casa. Você diz, pastor, mas eu vivia nas drogas, mas você pode se transformar em um exército. Pastor, eu era da prostituição, mas você pode se tornar um soldado. Não é o que você é, é o que Deus está vendo que você é. As escolhas de Cristo, sem escolha me deixou, acabou. Eu não tenho mais escolha. Ou eu faço o que Deus me chamou pra fazer e desfruto e sou alegre e feliz com isso. Ou eu vou passar a vida inteira frustrado esperando o resultado que não veio. Por que que não veio? Porque eu esperei uma coisa que Deus não disse. Muitos de nós estamos frustrados na igreja. Por quê? Porque esperamos o resultado que não veio. Nós criamos o nosso próprio projeto. Salmo 139, verso 16, diz que no seu livro ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Ou seja, ele fez um projeto pra mim e não havia nada pronto ainda. Nada pronto. Deus fez uma história pra mim e eu preciso acordar de manhã e saber o que ele fez. Então eu não vou dar ideia. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Ele faz você. Eu tenho que ouvir o que Deus quer. Então Isaías profetizava, vai de ti pecador, vai de ti prostituta, vai de ti bebê do de vinho. A terra está um caos, a terra está perdida, já não há mais saúde pra ela. Ah, babá, 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 babá. Mas daí no capítulo 6 a Bíblia diz que Deus muda ele de ambiente. Deus tira ele da terra e traz ele na sala do trono. E ele diz, no ano que morreu o rei Eusias, eu vi o Senhor. E eu vi que toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, a mesma terra que ele disse que está perdida. A mesma terra que ele disse que está destruída. Agora ele está vendo na perspectiva de Deus. Ele está vendo no ambiente onde Deus está. Você não pode olhar pra terra com os seus olhos. Você tem que olhar com os olhos de Deus. E se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será abençoado, meu irmão. Você tem que olhar pras pessoas da perspectiva de Deus. O que você vê quando você vê alguém? A gente vê sempre os primeiros defeitos. Jesus vê sempre as primeiras qualidades. Por isso as cartas das sete igrejas de Apocalipse. Pra todas elas, ele diz, tu és assim, tu és assim, tu és assim. Depois ele diz, tenho porém contra ti. Ou seja, primeiro ele exalta ela e depois mostra os defeitos. Isaías teve que mudar de ambiente. Quando ele olhou pra terra, ele disse, uau, toda a terra está cheia da sua glória. E aí ele caiu em si e disse, eu sou homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que Isaías está dizendo? Ele está dizendo, a terra não está tão ruim assim. Sou eu que estou vendo só coisa ruim nela. Só coisa ruim nela. E quando ele reconheceu que seus lábios eram impuros, um anjo foi lá e tocou nos seus lábios. Porque Deus só toca onde você reconhece que precisa ser tocado. Enquanto você se comporta como um crente sem defeitos, sem problemas, sem dificuldades. Deus nunca vai lhe tocar. Mas o dia que você sair do salto, largar todas as fortalezas de orgulho. Se jogar no chão, Deus virá e vai curar as nossas mazeras. E vai nos levantar com poder e com glória, irmãos. Por isso Deus quer quebrar a gente. É por isso que eu estou andando na terra, irmão. Eu ouvi uma profecia. Levanta-te vento sul, sopra-te vento norte para colher nos meus jardins. O Brasil vai exportar avivamento. Estamos em dias de pressões, em dias de angústias, em dias de dores, em dias de indecisões. Não sabemos mais o que é certo e o que é errado. Não sabemos mais quem é do bem e quem é do mal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Levanta um altar na sua casa, meu filho. Clama ao Senhor. Deixa o Senhor levantar a sua voz em oração. Jesus fez uma escolha. Ele escolheu você. Sabe quando as coisas estão ruins? Eu olho e digo assim, Senhor, o que o Senhor vai fazer por isso? Ele diz, eu já fiz você. Resolva. O Senhor não vai botar a mão? Ele diz, eu já fiz. Eu fiz você para fazer isso. Senhor, toca essa cidade. Ele diz, eu já coloquei você aí. Dê uma voz para ela. Dê uma palavra para ela. Ministre sobre ela. Pare de reclamar que ela só tem problemas. Que ela só tem dificuldades. Pare de falar do trânsito dela. Pare de falar do esgoto dela. Pare de falar da chuva que cai nela. Pare de falar que ela não tem saneamento. Pare de falar, por favor. Não reclame mais da terra que Deus te colocou. Comece a declarar. Deus falou para Abraão. Eu vou te levar para uma terra que mana leite e mana mel. Aí Abraão chega lá, tem o que na terra? Fome. Ele diz, peraí. Não tem leite e não tem mel. Não, é fome. Por isso que Abraão foge. Porque Deus disse, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Abraão foge. Por quê? Porque tem fome na terra. Deixa eu te falar. A terra nunca vai te dar nada. É você que tem que dar para a terra. É você que tem que dar para a terra. Experimente não plantar nada nela para ver se ela devolve. Porque o reino dos céus não está na terra. O reino dos céus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 20. Muitos dirão, está aqui, está ali. Jesus disse, não acreditem. O reino dos céus não vem com aparência visível. O reino dos céus está dentro de vocês. Então, se você vai para uma terra. Abraão chegou na terra, tinha fome. Ele pensou, cara, não é aqui. Deus sempre que te leva a um lugar. Te leva para profetizar. Para mudar o ambiente. Deus não precisa de um homem no meio do vale. Dizendo, oh, os ossos estão secos. Os ossos estão secos. Os ossos estão secos. Deus não precisa disso. O que Deus precisa é de alguém que diga, oh, os ossos secos vivam. Oh, os ossos secos vivam. Deus não precisa de ninguém dizendo para a terra o que ela tem que fazer. Deus precisa de profetas. Tem lugares que não precisam de cesta básica. Precisam de profetas. para mudar aquele ambiente da terra. Você está em um ambiente profético. Não se distraia. Não deixe nada distrair você. Porque o diabo quer lutar para que você não ouça essa palavra. Escute. Preste atenção, irmãos. Quando você está em um ambiente profético, Deus pode virar uma chave dentro de você para sempre. Para sempre. Preste atenção. Não saia do seu lugar. Só vá no banheiro se for preciso mesmo. Para de andar aqui na frente. Você está me distraindo. Preste atenção. Eu vim aqui pregar o evangelho. Eu não vim fazer festa. Preste atenção no que eu estou dizendo. Se não, não venha. Amém? Desculpe, mas o óbvio precisa ser dito. A igreja está muito distraída. A igreja se distrai com qualquer coisa. O cara ficou duas horas na fila da votação. Não tinha nem banheiro para ir. E agora na igreja não para. É dez minutos. A cada dez minutos vai no banheiro. Faz em casa, irmão. Preste atenção no evangelho. Chega de um povo. Tem gente que vem na igreja, mas não entra no culto. Não entra no culto. Agora o meu perfil profético vem para fora. Suporte. Suporte. Se você precisa ir no banheiro, dá a volta lá por trás. Não passe mais aqui na frente, senão eu vou te chamar pelo nome. Não deixe as crianças correrem no auditório. Por favor, cuide dos seus filhos. Eu vim aqui ativar você. Não me distraia. Por favor. Preste atenção. Se a escolha de Jesus não deixou você sem escolha, então você não conhece Jesus. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado, meu irmão. O homem não pode receber nada. O Luiz Hermínio pode botar a mão em você e orar por você. Mas só o Espírito Santo é que pode te dar a vida. Só o Espírito Santo pode colocar as palavras certas dentro do seu espírito. Então preste atenção. Não se distraia. Eu acabei de falar de distração. Uma coisa só é necessária, irmãos. Não adianta você registrar o que eu estou falando. Você tem que praticar. Registrar não adianta. Você tem que praticar. Pratique o Evangelho, irmãos. O Evangelho não dá certo para quem entende. Dá certo para quem pratica. Preste atenção nisso, meu irmão. É essa cura que Deus está trazendo nas nossas igrejas. A igreja se distrai fácil com música, com pregadores. Mas ela não presta atenção. Acaba o culto. O que é que o pastor pregou? Não sei, mas estava uma bênção. Como que você não sabe? Porque você não entrou na reunião. Você veio só na igreja. Nós estamos distraídos demais, irmãos. E por isso não estamos vivendo uma igreja profética. A igreja se torna patética por causa disso. Porque ela não vive o profético. Ela não presta atenção no que Deus disse. Como servo de Deus. Eu vim aqui pregar o Evangelho para você. E se você veio aqui, eu creio no meu espírito que você quer ouvir. Amém? Nós não somos ministros de ideologia política, irmãos. Não somos ministros de correntes filosóficas. Não somos ministros de ambições materiais e nem de costumes religiosos. Nós somos ministros de Cristo. Do Senhor Jesus. Deus é capaz de tirar de dentro da sua casa um exército. Um exército. Mas pastor, a minha casa... Cara, se você conhecesse a minha casa. Há 27, 28 anos atrás. Talvez hoje as minhas filhas não seriam missionárias. Seriam prostitutas. As suas escolhas vão afetar a sua casa para sempre. Talvez hoje os meus filhos não seriam homens de Deus. Talvez as minhas netas não orarem línguas. É as suas decisões, irmãos. A sua decisão. Você segue um homem que sabia tudo. E sabe o que ele fez? Se esvaziou de si mesmo. O primeiro ensino de Jesus para mim é a sua humildade. Ele deixou a sua glória, irmão. Desceu aqui como um homem. Ele deixou a sua glória. O primeiro ensino que eu aprendo com Jesus é a humildade. Se esvaziou de si mesmo. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa se esvaziar de si mesmo. Dá uma resposta para aquilo que Deus colocou na sua vida. E a presença de Deus, irmãos, ela exige duas coisas de nós. Eu vou citar duas. Tem outras, mas eu vou citar duas que para mim são as mais importantes. A presença de Deus exige de nós reverência e tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Recentemente eu estava em um lugar ministrando. E as pessoas paravam. Ninguém parava. Corre todo mundo conversando para lá e para cá. Eu soltei o microfone, desci e fui embora. Aí vieram. O que foi? Eu disse. Eu não tenho tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder. Eu estou desde ontem de manhã sem dormir. Dormi hoje duas horas agora de tarde. Por quê? Por causa do evangelho. Por causa dos meus irmãos. E eu estava pregando em uma conferência, né? Era bom. Foi? Mas não vou falar cidadão. Como é que o nome não fala? Não fala. Uma conferência lotada de gente. E a conferência foi eu que fiz. Pastores para todo lado. E todo mundo conversando, tirando foto, um tirando foto do outro no meio do culto. E ninguém precisa atenção. E gente levantando e correndo. E gente comendo coxinha. E gente tal, tal, tal. E se aquilo... Eu disse, gente. O Espírito Santo falou para mim. Sai. Soltei o microfone. Disse, irmãos, obrigado. À noite a gente conversa. Aí todo mundo, o que foi? Eu disse, vocês não estão ouvindo? Vim aqui pregar o evangelho. Vocês não querem? Então, tá bom. Então, vocês já estão alimentados. Glória a Deus. Que bom. Fico feliz. Então, irmãos. A reverência e o tempo de qualidade são duas coisas importantíssimas. Que nós temos que dar à igreja do Senhor. Ensinar a igreja do Senhor a dar a Jesus. Tempo de qualidade, irmãos. Tempo de qualidade. Gastar tempo na presença de Deus. Nós, como os pastores... Eu sou pastor de uma congregação também. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer. E a gente permite que o trabalho para Jesus nos roube da presença de Jesus. Irmão. Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para estar com Ele. O trabalho é só o extrato do relacionamento. Marcos capítulo 3. A Bíblia diz que Ele subiu ao monte e chamou quem Ele quis para estar com Ele. E depois os enviou a pregar. Ele só enviou para pregar depois que eles estavam com Ele. Apocalipse capítulo 2 diz para a igreja de Éfeso. Ele diz assim. Conheça as tuas obras e o teu trabalho. Obra e o teu trabalho. Sei que tu não suportas os que se dizem apóstolos e não são. Ok, ok, ok. Depois Ele diz. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ele não diz que você perdeu. Ele diz, deixaste. Eu fui estudar essa palavra. Conheça as tuas obras e o teu trabalho. A palavra obra, irmãos. Ela vem da palavra avode, que é a mesma palavra para avodar, que é a mesma palavra para adoração. E a palavra trabalho vem da palavra tripalo, que é a mesma palavra para tortura. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo assim. Eu te dei uma avode, uma obra para adorar e você fez dela uma tortura. Muitos de nós, pastores, ministros do Senhor, diáconos, obreiros, nós estamos permitindo que o trabalho para Jesus nos roube da presença de Jesus. Porque nós compramos amor pelo serviço. Nós fazemos algo para nos sentir alguém. Por que nós compramos amor pelo serviço? Porque nós aprendemos assim. Todo mundo tem que fazer plano. Se você chegar a final do ano e não tiver um plano para o ano que vem, então você não é alguém em evidência. Todos nós temos que fazer planos. Todos nós temos que ter um projeto de vida para 2023. Quando a Bíblia diz que um homem de Deus é semelhante ao vento, é um caniço. Ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o homem que serve ao Senhor. Faça planos, irmãos. Se organizem. Deixe tudo pronto. Mas quando a presença de Deus vier, dê vazão para ela. Deixa Deus pegar você e colocar asas na sua vida. Amém, irmãos? Tem muita coisa para fazer no Brasil, mas nós organizamos tanto a igreja que ela não consegue se mexer. Tem muitas coisas para fazer nas nações. No sul, no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste. O Brasil, irmãos, é a mira de Deus, é o alvo de Deus para esses dias. Tem tantas coisas para a gente fazer, irmãos. Tanta alegria para ser esbanjada. Tanto amor, tanta unção para ser dada. E chega de pessoas no vale de ossos secos, dizendo, os ossos estão secos. Nós precisamos de alguém no vale, dizendo, os ossos vivam. Pode viver. Irmão, faça isso. Comece a praticar na sua cidade. Pratique o evangelho, pratique com a sua voz. Eu venho de uma cidade chamada Itajaí, que há 15 anos atrás era a capital da AIDS do Brasil, pelo número de habitantes. É a cidade mais violenta, era a cidade mais violenta do estado de Santa Catarina. Rota internacional de tráfico de drogas. Era um assassinato a cada três dias. Os pastores daquela região começaram a se unir, irmãos. O conselho de pastores começou a se unir, não para falar de outra coisa, a não ser para falar de Cristo. Começamos a nos unir, a chorar pela cidade. Deus foi ungindo, juntando igreja grande, igreja pequena, pastores de mil, pastores de cinquenta. E foi tão lindo o que Deus fez. Hoje Itajaí está entre as dez cidades que mais prosperam no Brasil. Não é mais a cidade mais violenta. Deixou de ser a rota de tráfico internacional. Há anos atrás tinha carros de som na rua oferecendo emprego. Deixa eu te falar, Deus pode mudar uma cidade por causa de um homem. Deus pode mudar uma cidade por causa de uma mulher. Por quê? Porque você carrega o reino de Deus na sua vida. Você não é um pedinte, irmãos. Sabe de uma coisa que eu tenho aprendido, meus irmãos? Deus não tem pena da gente. Então não adianta a gente fazer cara de choro, cara de dó. Porque Deus não tem pena de nós. Ele sabe o que colocou em nós. Ele sabe o que a terra precisa daquilo que Ele colocou nas nossas vidas. O Senhor sabe o que a terra precisa daquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, meu irmão. Louvado seja Deus. Não espere alguém te dar um microfone. Não espere alguém te dar uma oportunidade. Oportunidade vem de oportuno. No tempo oportuno, tudo vira oportunidade. No tempo de Deus, você não pesca. É o peixe que pula dentro da rede. No tempo de Deus, Adão já nasceu grande. E o jardim já estava pronto. Quando ele abriu os olhos, o jardim já estava lá. Porque Deus havia plantado o jardim para ele. Quando você anda no cenário de Cristo, as coisas já estão prontas na frente. Ele diz para você, sem mim nada podeis fazer. Então, por favor, saia do seu cenário. Saia da sua logística. Saia da fé logística. E entre numa fé que depende somente do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém, irmãos? E eu te garanto, ninguém mais vai desviar do caminho por causa de nós. Porque se as pessoas estão desviando do caminho por causa de nós, é porque nós estamos mais perdidos do que eles. Se a doença das pessoas não te causa dor, é porque você está mais doente do que elas. Nós precisamos ter esse sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Amém, irmãos? Eu estou muito entusiasmado. Por isso que eu deixo a minha casa, deixo a igreja que eu sou pastor há 22 anos. Estamos vivendo o melhor momento do ministério, na nossa ministério e nas nossas vidas. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que você não fica em Itajaí? Gente, quem é que aguenta? Existe o fogo no meu peito queimando. Às vezes eu passo 30 dias em casa sem viajar, 30, 40, aí ele assim olha para mim e diz, amor, vai viajar, tu está muito chato. Tu tem que botar para fora. Por que, irmãos? Nós somos a voz do que clama. A voz é nossa, mas o clamor não é nosso, o clamor é dele, irmãos. Nós estamos em Apocalipse, capítulo 10, versículo 10. Quando João fala na ilha de Pátio, foi-me dado um livrinho para comer. O anjo me deu um livrinho e eu comi. E quando eu comi, na minha boca era doce. Mas quando desceu no meu ventre e começou a amargar. Assim é a revelação de Deus para a sua vida, querido. Quando você lembra, você fica, uau, que palavra, vou pregar sobre isso. Mas aquela palavra cai dentro de você e aquilo se torna um peso de um cabote dentro de você. E ele mesmo diz, como você pode fazer para se livrar disso? Convém que tu profetizes de novo. Convém que você profetize de novo. Então, muitas angústias que você está vivendo, você diz, o que é isso, pastor? É o peso da palavra de Deus, da glória de Deus na sua vida. Tem sentimentos que você vai sentir e você não sabe nem porquê. Você não sabe nem porquê. Às vezes a ilha se olha para mim em casa e diz, o que foi? Eu digo, não sei. Ela diz, eu estou pesado, eu estou cansado, eu não sei o que é, eu estou com vontade de chorar. Aí choro, choro, choro. Ela diz, por que você está chorando? Eu disse, não sei. Mas, na próxima conferência eu entendo porquê. Porque quando chega lá no lugar, você começa a botar para fora tudo que Deus colocou para dentro. E sabe, alguns de nós estamos tristes, estamos angustiados. Alguns de nós, pastores, pregadores, ministros do Senhor, empresários. Por quê? Porque nós estamos esperando resultados que nós, que nós queremos que aconteça. E Deus diz, não, não é assim, Luiz. Os teus caminhos não são como os meus caminhos e nem os teus pensamentos são como os meus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então, fica tranquilo. Esse peso e essa angústia é normal. Por quê, pastor? Deus está confiando em você em alguns detalhes. Deus está confiando em você. Ele está procurando alguém que ele possa dividir o peso. O que é isso, pastor? Ele está procurando, irmãos, alguém que se importe. Quando ele mandou cortar aquela figueira no meio da videira, você acha que ele queria cortar? Não, ele só queria que alguém se importasse por ela. O viticultor diz, deixa eu cuidar dela mais um ano. Quando ele falou para Moisés, eu vou destruir esse povo. Vou acabar com esse povo. Moisés entrou no cenário e disse, Deus, te arrepende agora do que tu disseste. Moisés convidou Deus para aceitar Jesus. Moisés disse, te arrepende, Deus. Você acha que Deus queria destruir o povo? Não, ele só está procurando alguém que se importe com ele. Então, se você matar no peito, amigão, e dizer, Deus é comigo. O problema desse cara aí é meu. Eu vivi isso na carne, irmãos, e eu termino aqui. Eu vivi isso na carne, 2017. 2017. Eu estava com uma equipe de pastores na selva do Peru. Nós temos uma base de missões na selva do Peru. Na selva amazônica, mas do lado peruano, temos um barco lá, uma selva. Lugar que a gente gosta de levar jovem para treinar. E quando eu cheguei na selva, esse meu ombro, esse lado direito desse ombro, atacou a minha cervical. Eu não conseguia fechar as mãos assim. A dor era intensa. E os irmãos, vamos voltar então. Não adianta, o nosso voo é daqui a cinco dias. Não é assim que você volta no meio da selva. Não é assim. Eu tinha analgésico na minha bagagem. Eu disse, eu vou tomar um analgésico. Eles fizeram uma tipóia, penduraram o meu braço e eu não mexi os dedos da dor. E o diabo dizendo, vou matar você. Eu disse, eu estou morto já, Satanás. Sai fora. Eu vou matar quem está morto. Quando nós voltamos para o Brasil, eu fui procurar um ortopedista, um amigo. E ele foi lá, me examinou e disse, pastor Luiz, você está com uma tendinite. É ler. Ler. É doença de rico. A minha mãe diria que é um toxicólogo. Ele disse, é um ler, uma lesão por esforço repetitivo. Daí eu fui lembrar que era do microfone. De tanto, segura o microfone. Você pensa que não pesa? 300 gramas. Passa duas horas e meia com ele na mão. Aí, comprei aquele da Madonna, mas eu não dou conta, irmão. Eu não sei o que eu faço com as minhas mãos. Uma loucura. E aí ele disse, Luiz, você está com muita dor? Eu digo, muita dor. Vou te dar três injeções. Uma hoje, uma amanhã, uma depois de amanhã. Eu digo, amém. Depois que a gente começa o tratamento de osteopatia, ok? Aí eu já comecei a tirar a camisa para tomar a injeção. Ele disse, não, não. Tira a calça. Eu digo, não, doutor, mas está doendo aqui. É aqui que dói. Ele disse, não, não, não. Essa injeção é muito pesada. É melhor você tomar nas nádegas. Eu amei. Aí baixei a calça. Tenho a mão na mesinha. Então, vem em mim a palavra do Senhor. Eu não sei como que é com você, mas comigo as palavras só vêm quando eu estou com as calças na mão, irmão. Assim, quando eu estou a 45 do segundo tempo, eu não tenho o que fazer. Só que quando a palavra de Deus vem, assim, às vezes eu recebo uma revelação e eu começo a chorar. Agora, imagina a cena. O médico com a injeção na mão. Eu com as calças baixas, com a mão na mesinha. E o doutor chegou assim e disse, ô pastor, fica tranquilo. Não dói assim, desse jeito. Eu digo, não, doutor. Deus está falando comigo. E quando Deus fala comigo, eu choro, cara. Eu não seguro, não. Eu não aguento, não. Ele soltou a injeçãozinha, assim, numa baciazinha de inox. Olhou para mim e disse, Deus está falando com você agora? Eu digo, agora, doutor. Se eu ver, como Deus faz. Estou com as calças aqui na mão. Ele disse, E o que é que Deus está falando com você? Eu falei, doutor, 2017 fazem cinco anos. Eu disse, doutor, Deus está falando para mim que ele está levantando uma parte sadia do corpo que está tomando remédio pela parte doente do corpo. Deus está me dizendo que ele vai levantar uma geração no Brasil que vai ir, não vai mais para a internet falar mal do pecado dos outros. Não vai para a internet atacar a igreja dos outros. Não vai sobressair por causa da carência dos outros. Mas uma igreja que vai baixar as calças, mostrar a sua nudez e dizer, Deus, aplica o remédio em mim pelo meu irmão que está em pecado. Aplica o remédio em mim pelo meu irmão que está doente. Eu estou disposto a tomar o remédio. Eu não vou mais. E aí eu conversei com o Médio e puxei a calça, né, irmão? E fiquei sentado com o doutor, meu amigo, e eu disse, Cara, que palavra é essa, hein, Luiz? Eu digo, é, doutor. E começamos a chorar nós dois. Eu disse, Deus vai levantar homens como José de Arimateia, Arimateia, que vão investir no corpo morto de Cristo. Porque enquanto o corpo está vivo, todo mundo quer. O corpo faz milagre, o corpo multiplica alimento. Mas quando o corpo morreu, todo mundo correu. O corpo morreu, ninguém quer o corpo. Todo mundo vai para a internet falar mal da igreja de Jesus Cristo. Atacar a noiva. Hipócritas. Hipócritas. Mas José de Arimateia foi diante de Pilates e disse, Me dá o corpo. Mas está morto, mas eu quero. Dá o corpo para mim, eu quero, eu vou investir nele. Eu vou andar no Brasil, eu vou atrás do corpo. Uma igreja que se perdeu na imoralidade, uma igreja que se perdeu na prosperidade, uma igreja que deu vazão a mamão, que deu vazão a leviatã, que deu vazão a Jezabel. Mas não adianta atacar essa igreja, nós precisamos baixar as nossas calças e dizer, Deus, aplica o remédio em mim, eu quero tomar o remédio pelo meu amigo que se perdeu. Sabe o que José de Arimateia fez, meus irmãos? Ele investiu no corpo morto de Cristo. Sabe o que ele fez, Daniel? Ele lavou o corpo. Ele lavou o corpo e o Senhor disse que nós lavamos o corpo com a lavagem da água pela palavra. Sabe o que ele fez com o corpo e o lavou? Sabe o que ele fez com o corpo ainda? Ele perfumou o corpo. Sabe o que ele fala de perfumar? Fala de passar nardo, passar mirra, fala de unção. Fala de envolver o corpo numa unção de quebrantamento, numa unção de arrependimento. E sabe o que ele fez ainda? Ele envolveu o corpo no lençol de linho fino. Sabe o que a Bíblia fala de linho fino? Apocalipse 19, 7 diz, regozijemo-nos e alegremo-nos, porque a sua noiva já se aprontou. Foi lhe dado que se vestisse de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Então, sabe o que José de Arimateia fez, Jairo? Ele lavou o corpo. Ele perfumou o corpo. E ele envolveu o corpo no linho fino, na justiça. A minha pergunta é, é Gimparaná, é Rondônia, é Norte do Brasil. Quantos de vocês estão dispostos a dar a sua vida pelo corpo de Cristo? Quantos de vocês estão dispostos? Perdoem a minha indignação como profeta, mas eu não posso ver distração num momento tão difícil como esse. Quem vai investir no corpo morto de Cristo? Quem vai investir no corpo morto de Cristo? Quem vai baixar as calças? Mostrar a sua noites, quem vai ser como Abigail? que correu, que correu na frente e se prostrou diante de Davi, em 1 Samuel 25, e disse, perdoa a tua serva, que caia sobre a tua serva a culpa deste homem. Quem vai investir no corpo? Eu vou dizer quem vai investir. Quem não pensa só na sua demonhação, não, denominação. Quem não pensa só na sua denominação, quem não pensa só no seu aquário, quem não pensa só no seu quadradinho, quem não pensa só no seu culto de domingo, esses estão morrendo pelo corpo, esses estão investindo no corpo. Quem está disposto a usar a sua igreja para investir na cidade? Quem está disposto a não permitir que ninguém passe fome ao seu redor? Quem vai permitir? Eu não acredito no ministério de um homem só, irmãos. Eu acredito no ministério que a mesa é grande, que não tem filho debaixo da mesa comendo migalhas, mas que todos comem na mesa do Senhor. Sabe quem é que vai investir no corpo morto de Cristo? Quem acredita que Ele vai ressuscitar? Levante sua mão se você acredita que a igreja brasileira está ressuscitando no Brasil. Se você acredita que a igreja brasileira está ressuscitando no Brasil, Ei, Jesus!